Sem palavras para resumir Mil sentimentos que trafegam numa estrada por aí Em minha mente O passado foi presente E o presente foi passado adiante Eu nem vivi direito agora Não quero lamentar Tudo que foi não vai voltar Ainda haverá muito por vir Deixa a água desse rio fluir Sem palavras para discutir Tantas coisas que nem sempre concordamos E daí não há por que brigar pela razão Todo tempo é tempo de decidir Entre escolhas e renúncias Os meus pés parecem eu Sentido ao que me faz sentido Embora todos os caminhos Nos conduzam para o mesmo destino Sempre a mesma tecla é bobagem Digo isso para sempre lembrar Que apesar de oscilar Aqui estou só de passagem Quero apreciar a viagem Sem ter de viver Sem ter de viver Perseguindo setas Nem quero correr demais Vida não é só em linha reta Tudo que foi não vai voltar Ainda haverá Ainda haverá muito por vir Deixa a água desse rio Que foi não vai voltar Ainda haverá muito por vir Tal qual a água do rio Tudo que foi não vai voltar Ainda haverá muito por vir Deixa a água desse rio fluir Ainda haverá muito por vir Ainda haverá muito por vir Ainda haverá muito por vir Ainda haverá muito por vir